Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mídia e Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com os principais nomes do marketing, da publicidade, do Brasil e do mundo. Eu sou o Renato Pesotti e nesta semana a gente recebe a Constanza Novilho, que é diretora de marketing da ASICS para a América Latina. Tudo bem, Constanza? Prazer em falar contigo. Tudo certo. Obrigada pelo convite e um prazer estar com você aqui. O prazer é tudo nosso. Vamos começar falando sobre o nome da ASICS, né? O ditado, que é o acrônimo da marca, Mente e Sã em Corpo Sã, nunca fez tanto sentido. Por outro lado, muita gente deixou de praticar atividade física por causa da pandemia e por causa do isolamento social. Como que a marca trabalha hoje para incentivar que mais pessoas voltem ou comecem a praticar esportes na rua? É isso mesmo, Pesotti. A ASICS é um acrônimo de um provérbio em latim, Anima Sã em Corpo Sã. E realmente essa expressão, Mente e Sã em Corpo Sã, nunca foi tão relevante como é hoje. Concordo com você. E que ótima essa coincidência, que justamente isso é a filosofia de fundação da marca, que está no nosso DNA, que é o propósito da marca da ASICS. A pandemia, de alguma forma, colocou uma luz e acelerou essa visibilidade em torno dessa discussão, que já estava latente, mais especificamente nesse tema da saúde mental. E falando especificamente de exercício físico, eu acho que as pessoas começaram a ressignificar e redefinir. Muito mais do que uma questão de manter o corpo sã e você se manter em forma, a gente conseguiu entender que o exercício, o esporte, o movimento, é uma terapia. Uma válvula de escape para você conseguir, de alguma forma, gerenciar todas essas questões que a gente está vivendo agora. O estresse, a ansiedade, enfim, todas as incertezas que a gente continua vivendo nesse momento de pandemia. Então, a ASICS, por causa disso também, a marca está trabalhando este ano com a plataforma Sound Mind, Sound Body, que é basicamente a versão em inglês de Mente e Sã em Corpo Sã. E com ações que evidenciam mostrar como o esporte e o movimento conseguem trazer benefícios e impactar de forma positiva a nossa mente. Ou seja, todos os benefícios além do corpo. Então, quais são alguns, você perguntou, o que a gente está fazendo para motivar, incentivar as pessoas? Desafios virtuais de corridas, sejam corridas virtuais ou desafios, que a gente está organizando. Por exemplo, agora, no começo do ano, a gente lançou a campanha do Geonimus 23, que é um tênis clássico dentro da ASICS. E a gente, dentro da campanha, a gente colocou um desafio de correr 23 quilômetros em 23 dias. Isso foi na plataforma do Running Heroes. Algumas pessoas correram um quilômetro por dia, outras pessoas fizeram... Teve um homem que correu desses sete vestes dos 23 quilômetros, porque não tinha limite de quantas vezes você poderia fazer esse desafio. Então, isso aí tem um exemplo legal de como a gente está incentivando as pessoas. A gente acabou de lançar um desafio agora no começo do mês, junto com o Dia Internacional da Corrida, o Global Running Day. Um desafio que se chama Cada Passo Conta. O objetivo é correr 15 mil quilômetros de forma coletiva em 15 dias. A gente atrelou esse desafio em prol de uma causa social. Então, a gente se juntou via uma parceria com o Instituto Acatu, que é um instituto que é muito reconhecido pelo trabalho com sustentabilidade, com consumo consciente. E se, de forma coletiva, a gente chega nos 15 mil quilômetros, a gente vai fazer essa doação em dinheiro para esse instituto. E final do ano, em novembro, a gente vai lançar a segunda edição do Equidem. Não sei se você ficou sabendo dessa Corrida Virtual da ASICS, que a gente lançou em novembro do ano passado. Foi a primeira Corrida Virtual Global de Revisamento. É gratuita. Então, o desafio era conseguir realizar a distância de uma maratona. Você estava em um grupo com até seis pessoas e cada um fazia um trecho dessa distância. Inclusive, pessoalmente, foi a forma que eu consegui voltar a treinar. Porque me inscrevi em duas equipes, aí tive que correr 10K em uma, acho que na outra foi de 7.2. E comecei a treinar, tipo, três meses antes da corrida, né? Porque eu tinha parado e isso me incentivou para voltar. Justamente nesse momento, né? Que tinham cancelado as provas, a gente precisava motivar as pessoas de alguma forma. Estavam acostumados a participar de provas e isso foi uma forma de fazer isso, mas de uma forma mais fã, né? Porque você estava se incentivando dentro do grupo que estava tentando chegar nessa distância. Então, fora desses exemplos aí de corridas virtuais e desafios virtuais, a ASICS continua promovendo conteúdo em conjunto com os parceiros, embaixadores, atletas, frontrunners, enfim. Várias pessoas que fazem parte da família ASICS para apoiar as campanhas, iniciativas com esses conteúdos complementares para incentivar e motivar as pessoas. Então, aí, alguns exemplos aí dos esforços de marketing para continuar motivando as pessoas. Esses projetos digitais, essas corridas virtuais, elas são a quebra de um paradigma, né? No mundo da corrida. Porque se alguém acredita que a corrida é um esporte solitário, né? Porque você vai lá, coloca um tênis e sai correndo. Você não precisa mais de ninguém, né? Você faz por conta própria. Por outro lado, fazer isso o tempo todo sozinho perde a graça. Por isso que as pessoas procuram grupos de corrida. Por isso que as pessoas procuram provas para cumprir seus objetivos, né? Por outro lado, os amadores, os corredores amadores, são o grande outdoor da marca, né? São muitos corredores amadores que usam a ASICS. Com a pandemia, na verdade, esses grupos deixaram de ir para a rua, né? A marca foi afetada de alguma forma por causa dessa vitrine que deixou de ser exposta o tempo todo na rua, que são os corredores amadores? Acho que acho uma mistura de sim e não. Porque, por um lado, a gente migrou para esses desafios virtuais. Então, aí a marca consegue se destacar nesse sentido. Mas fomos afetados sim, porque a gente sabe que, de certa forma, parte dessas pessoas que estão na rua, especialmente os que têm mais influência do que outros, conseguem falar da marca de uma forma orgânica, né? Então, acho que quando a gente voltar para ter os treinos, as assessorias, a ASICS patrocina várias assessorias de corrida em algumas cidades do Brasil. Então, você perdeu um pouco desse ritmo, né? Dessa frequência de ver a marca nesses corredores amadores, nos parques, na rua, etc. Mas eu acho que, e também, voltando um pouco para o que você falou, essa migração para o online foi um pouco polêmica também, né? Porque teve pessoas que gostaram de participar de corridas virtuais e tem muitas pessoas que não curtem muito isso, né? Justamente porque eles falam, não, o que eu curto é estar lá presencialmente, me juntar com os amigos, fazer treinantes com os meus colegas. Mas eu acho que, de forma geral, pelo menos os desafios e as provas que nós, nos quais a gente participou e organizou, a gente teve uma adição muito boa, assim. Então, eu acho que depois a gente vai precisar entender como é que isso, qual é a evolução disso, né? No momento que você tem a opção do presencial e do online, se tudo vai migrar de novo para o presencial, ou se a gente vai continuando tendo esse formato híbrido, né? Do presencial e do online, né? A vendas, a gente sabe que vai ficar no formato híbrido, né? As pessoas vão comprar pela internet e vão comprar presencialmente nas lojas. Agora, para se correr, talvez, as pessoas prefiram, né? Correr ao lado de outras pessoas, amigos ou não, né? Se diz muito que é o esporte mais barato que tem, né? Porque só basta ter um corpo e um tênis para você praticar. Por outro lado, tem tênis que são muito caros, né? Principalmente por causa da tecnologia. Como que fica essa dicotomia de tentar levar para o consumidor que o tênis custa caro porque ele tem muita tecnologia dentro dele? Sim, esse é um desafio gigante, né? Acho que o mais importante é mostrar para o consumidor que, no caso da Essex, temos uma pirâmide de preço. Então, a gente tem diferentes pre-spons, né? Diferentes ofertas que conseguem atender a demanda da população como um todo. Daquele que é mais iniciante, que está começando, que talvez não queira gastar muito dinheiro porque justamente está testando, né? Está se aventurando nesse mundo da corrida. E outras pessoas são mais experientes, que já entendem as tecnologias, entendem o valor agregado, né? De tudo que entra dentro de um tênis de performance de corrida. Entendem que alguns produtos, especialmente os que são, nem sempre, mas geralmente são os que são mais caros e mais premiums e que são importados. Tem outros temas que envolvem o preço-sugestão final desse produto por causa da importação, por causa do dólar, enfim, não quero nem entrar nesses assuntos, mas o importante é conseguir mostrar para o consumidor final que, de fato, a tecnologia tem um porquê de estar aí, seja para melhorar o conforto, a responsividade do produto, enfim, a durabilidade do tênis e que isso, por isso que às vezes tem esses tênis aí que tem um custo alto, às vezes, né? Mais alto. Agora é mais difícil ou mais fácil fazer que um consumidor troque de marca, né? Antigamente, os consumidores, as pessoas eram muito ligadas às marcas, né? O cara só usava a ASICS, a pessoa só treinava de Adidas. Dificilmente ela trocava o modelo dela da Nike por um outro modelo da ASICS. Você acha que hoje em dia é mais fácil os consumidores rodarem por outras marcas do que antigamente? A gente vai sempre ter no mercado esses brand lovers que realmente não querem trocar. Então, dentro da ASICS, a gente fala muito do Nimbus. Tem pessoas que começaram com o Nimbus, são há 10, 15 anos atrás e não querem abrir mão do Nimbus porque se adaptaram ao tênis e continuam comprando todo ano, a cada dois anos, a nova versão do tênis. Mas a gente vê que sim, que tem, aí dependendo do perfil desse consumidor, desse corredor, que tem espaço para incentivar essa troca de marcas. Então, quando a gente fala de consideração e preferência de marca, tem como você influenciar e, enfim, nosso trabalho é esse, né? Conseguir... Fazer com que as pessoas troquem. É, os que já usam e continuam usando. E os que trocaram, que voltem. E os que estão começando, que comecem com a ASICS, né? E esse mercado de corredores, principalmente, os influenciadores, como você mesmo disse, eles são muito importantes, né? Hoje vale mais uma marca patrocinar vários influenciadores, vários criadores de conteúdo, do que investir numa mídia, comprar anúncio de revista ou veicular um comercial na televisão. Hoje vale muito mais a pena você investir nos esses influenciadores? Então, eu acho que... Cada elemento, o ingrediente, né? Dessa receita do bolo é importante. Então, cada um com o seu objetivo, com a sua métrica e juntos chegando nesse resultado final, né? Que caminham juntos. Quando a gente fala de influenciadores, eu gosto mais de usar a palavra embaixador, né? Mas, enfim. A gente está falando de relacionamentos dentro do possível de longo prazo, né? Então, procuramos parceiros que tenham autenticidade, que sejam genuínos no que eles falam, no que eles fazem. E, claro, que sejam relevantes para os públicos que a gente quer atingir, né? Então, de novo, esse tema é o tema do equilíbrio. E eu acho que a palavra mágica é a cocriação, né? Faz sentido tanto para a marca como para o influenciador, o embaixador, que a gente consiga fazer esse exercício a quatro mãos para essa criação de conteúdo. Então, vou te dar um exemplo atual da ASICS. Temos um caso do Nicolas Prates, que é nosso embaixador da marca, já faz um tempinho aí. Ele respira e ama a corrida. Inclusive, já fez triatlon, inclusive, também. Ele é um ator, né? Da Globo. E a gente, logo, logo, a gente vai lançando uma web series que a gente cocriou junto com ele. Que vai ser bem interessante, né? Que também tem tudo essa parte de motivar, incentivar as pessoas a se movimentarem, né? E praticarem mais esporte. Então, eu acho que, geralmente, dentro das nossas campanhas, dentro do nosso mix de marketing, sempre tem um braço e um ingrediente de marketing de influência. Dependendo, né? Da campanha, pode ser que a gente, que o protagonista seja mais o atleta, profissional, que seja mais o embaixador, ou os frontrunners, né? Que é um projeto de corredores amadores que a gente tem de forma global, né? A ASICS. Então, dependendo do projeto, mas terminam sempre estando, de alguma forma, envolvidos nas campanhas, né? Eu acho que hoje vale chegar nessas proporções e equilíbrio certo, né? Desses ingredientes, né? Não ir para um extremo, para outro, e se balancear isso com todos os elementos. E eu acho que também acompanhar também, porque esses elementos vão se reinventando. Então, a gente precisa estar sempre reavaliando as possibilidades o tempo todo, né? Então, eu acho que a questão aí é o equilíbrio. O equilíbrio é sempre bom, né? A gente vai para o break, aí na volta a gente vai falar sobre um projeto da ASICS que foi lançado nesse mês que vai mapear o impacto do esporte na mente das pessoas. Quero aprender a cuidar melhor de seu dinheiro? Assista ao evento grátis Comportamentos que fazem você perder dinheiro. Como eliminá-los? Do UOL Economia Mais. É na terça-feira, dia 8 de junho, às 10 horas. Acesse economia.uol.com.br Voltamos. Essa semana a gente recebe a Constança Novilho que é diretora de marketing da ASICS para a América Latina. Constança, vocês estão preparando um grande mapeamento científico dos benefícios da atividade esportiva na mente das pessoas. Me conta como que isso vai funcionar? Perfeito. Isso mesmo. No começo do mês, junto ao Global Running Day, o Dia Internacional da Corrida, lançamos esse projeto de forma global e o objetivo é, pela primeira vez, fazer um estudo global sobre a transformação que o esporte e o movimento tem na mente. A ideia é conseguir transformar e movimentar um milhão de mentes até o final do ano. Então, de uma forma mais prática, é uma ferramenta uma ferramenta digital que vai ser acessada pelo smartphone. O nome dessa ferramenta é Mind Uplifter, que se a gente fizesse uma tradução em português, seria elevador de mentes, talvez. a gente vai usar o nome em inglês, e essa ferramenta usa a tecnologia e a ciência captando alguns dados dessa pessoa antes e depois do esporte do esporte, ou do movimento, do exercício, via escaneamento facial e via um tracking de ideias métricas cognitivas e emocionais. Então, basicamente, é uma espécie de mapa mundial da mente humana antes e depois do exercício. Isso vai quantificar esse impacto positivo que o esporte está tendo na mente das pessoas, vai ser uma coisa bem visual que as pessoas vão conseguir ver e a gente vai conseguir alimentar uma plataforma global com esses dados e fazer recortes, de como que está a cidade, como que está esse país, como que está o mundo nesse sentido, acompanhar isso até o final do ano e em janeiro oficialmente, formalmente anunciar esses resultados. Então, a plataforma se chama essa ferramenta, se chama Mind Uplifter, já está disponível no minduplifter.asics.com e já podem começar a usar isso aí. Qualquer pessoa pode se inscrever, né? Qualquer pessoa pode usar a ferramenta. Aliás, gostaríamos que usem várias vezes até o final do ano porque aí a gente começa a coletar esses dados. Podem, inclusive, até usar a ferramenta do antes e do depois de todos esses desafios que eu falei que a gente vai ter até o final do ano, né? Seria ótimo. Então, a gente está bem empolgados porque o que a gente gostaria com isso é, de alguma forma, se aprofundar nessa compreensão dessa relação entre o movimento e a mente, mas agora numa escala global. legal você falar dessa escala global porque a ASICS é patrocinadora dos Jogos Olímpicos, né? Que a gente vai ter esse ano. E as Olimpíadas desse ano vão ser completamente diferentes de qualquer outra por causa da pandemia. A gente não vai ter público, muitos atletas tiveram problemas na preparação. Como que vai ser participar desse momento tão importante quanto único, né? No planeta? Isso mesmo. O nível de patrocínio que a ASICS tem dos Jogos Olímpicos é Gold Partner. E, claro, vai ser uma experiência bem diferente do que a gente originalmente planejou porque, num primeiro momento, estávamos levando um grupo de embaixadores e geradores de conteúdo para cobrir, primeiro, para acompanhar os atletas e as confederações que a gente patrocina e também gerar conteúdo e conteúdo dos bastidores, né? Que é o que as pessoas gostam. Mas, por causa, né? Para preservar a saúde e o bem-estar das pessoas, a gente cancelou essas viagens, claro. Então, a gente vai ter que acompanhar daqui e ser criativos para fazer limonada do limão, né? Basicamente. realmente, mas estamos empolgados no sentido de mostrar e aumentar essa visibilidade da ASICS na casa da ASICS, que isso vai ser bem interessante, e conseguir mostrar esse suporte tanto nos esportes individuais como nos coletivos também. Então, teremos que ser criativos para redesenhar esse conteúdo do que vai ser gerado, com certeza. Hoje, as marcas, elas precisam ser muito criativas para atingir a cabeça do consumidor, né? Uma marca como a ASICS de tênis, de roupas esportivas, ela disputa espaço com outras marcas esportivas, com anunciantes de outros setores, com empresas de entretenimento, com as empresas de streaming, né? É muita coisa para a cabeça de uma pessoa só, né? Como que é estar no meio disso tudo? Como é tentar ser criativo e fazer com que as pessoas lembrem que a ASICS é uma marca mais legal ou melhor do que as outras? Sim, com certeza. Na minha opinião, esses novos hábitos, né? E comportamentos que a gente acompanha do consumidor estão desafiando as marcas, as agências, as plataformas de distribuição de conteúdo, enfim, o mercado como um todo. Então, precisamos buscar formas inovadoras de gerar conteúdo e engajar com esse público, né? E também acho soluções bem integradas ao propósito das marcas. Então, eu acho que estamos no início, ou talvez não no início, mas talvez está se acelerando mais por causa da pandemia, né? De uma fase de poder trazer experiências e conexões, seja online, offline, né? Que sejam mais customizadas, mais personalizadas. Eu estou sentindo isso. E acho que outro grande desafio é poder entender como a gente consegue interromper menos e dialogar e conectar mais com essas pessoas, esse consumidor. Então, eu, de fato, acredito que o branded content, o branded storytelling, vai ganhar ainda mais destaque, mais relevância, mais importância. Ele já estava ganhando, né? Nesses últimos tempos, mais visibilidade, mas acho que vai ganhar ainda mais importância. Falando disso, a gente lembra que o tripé tecnologia, dados e criatividade, hoje é o santo graal da publicidade, né? Com essa fragmentação da mídia, né? As pessoas prestam atenção em muitas outras coisas. Você acha que a publicidade perdeu um pouco do charme, como você disse, hoje o branded content é mais importante do que um grande anúncio, do que um grande comercial? Você acha que a gente perdeu um pouco da graça ou a gente fica com essa impressão porque a forma de fazer propaganda mesmo mudou? Eu não sei se eu diria que perdeu todo o seu charme ainda. Acho que ainda tem seu lugar. Eu sinto que precisa dar espaço para outros formatos e outros caminhos possíveis, né? Dos que sejam menos tradicionais. Acho que precisa ter essa humildade de abrir a cabeça e reinventar, né? Porque a gente já falou, né? A dinâmica do mercado mudou e eu acho que quando a gente hoje os dados e as mudanças de comportamento de hábitos eles norteiam os investimentos de marketing das empresas hoje. Seja o caminho de performance marketing de conversão ou seja o brand building, né? Seja a parte de construção de marca. E eu acho que a agência e o publicitário precisa não pode esquecer de olhar para os dados não pode ignorar isso mas também não pode ir para o extremo de ficar tão fixado nisso que esquece da emoção da arte da inovação então acho que de novo esse tema do equilíbrio e tentar estar com os olhos abertos para se reinventar ao longo do caminho. Essa parte de reinvenção a gente também vai atravessar na forma de se vestir algumas pessoas dizem que no mundo pós-pandêmico a gente vai ver mais gente com roupa esportiva roupas mais casuais mais tênis menos terninho de repente como vocês estão olhando para esse futuro hoje que vai chegar em um espaço de tempo muito curto Você sabe Pesod que eu acho que esse futuro já é o presente e não estou falando só do atlígio dessa tendência de atlígio que já ganhou muita força nesses últimos tempos eu considero e acredito que estamos numa fase onde o conforto não é mais um luxo não é uma coisa premium é tipo uma necessidade algo essencial hoje então eu vejo essa mudança não como uma coisa temporária mas a gente vai viver um longo capítulo sobre isso no qual o conforto na sua definição mais nobre e holística vamos dizer assim será algo que o consumidor e as pessoas vão procurar mais inclusive vão apreciar mais e respeitar mais eu acho a gente sabe a gente fica lendo vários estudos inclusive até os estudos proprietários da ASICS a pandemia aumentou de forma exponencial a procura pelo autocuidado do corpo e da mente das duas coisas isso se reflete no que você vai calçar nos pés também então isso impacta a saúde como um todo o bem estar como um todo outra coisa acho importante também que a gente está observando é que o conforto não precisa viver sozinho e ficar só nesse benefício da parte funcional do conforto ainda vemos acho que a gente vai ver marcas tentando caçar melhor de uma forma mais criativa ou funcional com o design e o estilo as duas coisas podem conviver juntas você pode estar confortável e estar estiloso então e na ASICS a gente vê isso porque o tipo de evolução que os lançamentos e os produtos estão trazendo nos últimos tempos dos últimos ano e meio dois anos as coleções estão chegando com mais cores com mais estilo com acabamentos premiums com design diferenciado então eu sinto que tudo isso faz a diferença na hora de escolher um tênis seja pra caminhada pra corrida pra tênis pra vôlei independente da modalidade então acho que a gente vai vai conseguir apreciar o consumidor final está apreciando esse caçamento dessa parte da tecnologia e a parte mais funcional com o estilo e o design legal todo mundo acho que já percebeu que você tem um pequeno sotaque você nasceu na Argentina mas passou muito tempo nos Estados Unidos como que você veio parar no Brasil? é uma história longa mas eu vou fazer a versão resumida pra você a primeira vez foi por causa de um trabalho que meu marido que nesse momento não era ainda mas recebeu uma oferta pra trabalhar em São Paulo então a gente se formou juntos nos Estados Unidos do MBA e a gente aterrissou em São Paulo sem falar português para esse trabalho que ele tinha aceitado mas aí depois de um ano eu voltei pros Estados Unidos e aí foi na segunda na segunda viagem em 2005 que eu aceitei uma proposta pra trabalhar na Puma pra América Latina aí foi essa segunda viagem que aí já fiquei de vez e então nas duas nos dois momentos foi por causa do trabalho mesmo na primeira vez você veio experimentar e na segunda vez você topou ficar de vez exatamente e aí ficamos e enfim eu brinco que eu tenho a sangue argentina a mente americana e o coração brasileiro então a parte mais legal ficou com a gente exatamente falando da sua parte dos seus planos pessoais também você é mentora de algumas startups inclusive dentro do projeto de aceleração de startups da ASICS além de olhar com outros olhos com outro olhar pra esse mundo de colaboração isso também é o futuro do marketing hoje em dia antigamente e no setor do mercado de corridas também assim existem muitos segredos que não podem ser desvendados de tecnologia de tênis mas tem muita coisa hoje que é feita que é feita em colaboração entre várias pessoas e entre várias empresas né sim sim eu concordo contigo o futuro do marketing diria o futuro das empresas é a colaboração e a cocriação não sou do marketing e é isso mesmo eu sou desde 2018 eu sou mentora de várias plataformas de aceleração de startups e eu acho muito interessante poder trazer pra dentro de uma empresa especialmente se é uma empresa grande um olhar diferente né porque a startup está muito próximo da dor do consumidor e supostamente a startup está trazendo uma resposta uma solução mais ágil mais inovadora pra resolver alguma dor do consumidor final e eu acompanho toda essa evolução especialmente nesse mundo aí de sports tech e martex etc como eles estão trazendo realmente soluções inovadoras então eu sempre tento trazer pra dentro da ASICS algumas startups pra mostrar o trabalho deles entender se dá pra trabalhar em conjunto com eles a gente já fez algumas coisas até pilotos alguns exemplos de colaborar e trazer pra dentro algumas soluções e eu acho fantástico poder trazer esse olhar de fora e tentar injetar um pouco de inovação pra dentro das dinâmicas de uma grande empresa porque as marcas esportivas parecem ser tão descoladas tão cheias de inovação mas às vezes os seus departamentos internos são muito travados muito fechados precisa de gente de fora às vezes pra falar a verdade também sim com certeza e de novo trazer isso pra dentro e que isso de alguma forma te incentive e te motive para conectar tudo fazer uma cocriação de verdade com outros departamentos da tua própria empresa trazer as agências juntas então assim dinâmicas de poder trazer todos todos esses elementos que fazem parte desse universo esse ecossistema inclusive até para integrar as coisas de alguma forma mais interessante quem que te inspira hoje para acordar todo dia e fazer uma coisa melhor que no dia anterior você sabe que eu comecei eu comecei a usar um aplicativo que se chama Calm porque eu tive que começar a aprender a meditar e isso tem sido pra mim sou uma iniciante nessa jornada de meditação mindfulness mas tem sido realmente algo que me salvou durante essa pandemia então tentar inovar nesse sentido os aplicativos de startups que te ajudam nesse dia a dia pra manter a mente saia e o corpo são mas uma pessoa que me motiva muito uma pessoa que eu adoro é a Oprah Winfrey a Oprah Winfrey pra mim é uma pessoa que desde os 15 anos que ela me inspira inclusive recentemente ela lançou uma web series de saúde mental que eu achei fantástico eu gosto muito dela tem tudo a ver um assunto com o outro Constanza muito obrigado pelo tempo a gente torce pra vocês conseguirem colocar mais gente na rua pra correr também obrigada eu convido você a participar de todos os desafios e da equidem este ano junto com a ASICS estarei lá estarei lá com certeza desde a época que eu trabalhava na empresa de corrida a gente corria de vez em quando agora a gente pretende correr mais pessoal a gente está em vídeo aqui mas pra quem quiser ver e ouvir as outras edições lá no Spotify e no Apple Podcasts a gente tem mais de 80 episódios pra vocês nossa próxima entrevista é com o Leonardo Queiroz da Croton Educacional toda segunda-feira 14 horas a gente está aqui no canal UOL com um programa novo pra você valeu obrigado semana que vem tem mais obrigada os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br barra podcasts Mídia e Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti edição de áudio de João Pedro Pinheiro produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês UOL UOL